Olá a você que acompanha o Sobralense, bom dia! Ótima segunda-feira a todos, agora 7 horas e 22 minutos 7h22, hoje dia 18 de fevereiro Estamos na Avenida Pimentel Ferreira Gomes Aqui de fronte a igreja Oração de Jesus A partir de hoje o sentido das ruas desse local mudaram Antigamente você vinha de Maçapê Você vinha nesse sentido aqui Aí, parece que o cidadão gostou não dessa mudança? Aí o pessoal tá gostando aqui dessa mudança não Você vinha antigamente de Maçapê E entrava nessa avenida aqui Na rua Na rua Desembargador Moreira da Rocha Agora você passa Passa direto e entra lá na frente Na rua Coronel Diogo Gomes No sentido das ruas em Verdeira Antes você entrava nessa via aí Onde está essa topica Agora você vem de lado Do quartel, nesse sentido aqui do bairro Coração de Jesus E o pessoal que vem de Maçapê Entra lá na frente ali, ó Na rua Coronel Diogo Gomes O pessoal entra ali Você vai visualizar Os carros entrando ali à direita Você que acompanha o Sobralense Estamos mostrando aqui A mudança nesse trecho A gente percebe que tem um engarrafamento muito grande E vem da cidade ali no sentido de Maçapê a Sobral Eu que lhe pergunto O que você acha aí? Você com o motorista Hoje piorou Hoje piorou Cidadão é só pequeno de Maçapê? Não Você passa aqui todo dia, né? Todo dia Piorou Piorou? Piorou e muito aqui Hoje, né? Não sei até amanhã Como é que vai ficar O carrafamento ali está grande? Muito Eu estou com 15 a 20 minutos Dali até aqui O pessoal não está gostando não, né? Está gostando não Todo mundo quer a gente chegar no seu emprego, né? Está em marrafamento muito grande ali E vem Tem que ir de Maçapê a Sobral Vamos ver como vai ficar nos próximos dias Agora Dar aqui dois guardas Para tentar organizar esse trecho aqui Isso aqui está na nossa sintonia Dar um zoom aqui Para você visualizar O engarrafamento ali Quem vem daquela região ali Do Poqueiros Maçapê Vamos ver como vai ficar aqui Nos próximos dias, né? Já dito que tem que colocar um semáforo aqui Para tentar organizar o trânsito E fluir Com mais velocidade Quem vem da desembargador Moreira da Rocha O trânsito é tranquilo Não tem muito movimento Mas esse trecho aqui É o mais complicado Tá bom aí, amigrão? O cidadão disse que está show de bola O cidadão não está sabendo a informação não Vai entrar aí na rua errado E o guarda ali nem percebeu O cidadão está informando ali O rapaz que entrou na rua Tudo bom? Você que acompanha o Sobraleste Estamos no cruzamento das ruas Desembargador Moreira da Rocha A partir de hoje o sentido mudou Antes você entrava aqui E seguia até o quartel Agora inverteu Você vem de lá para cá E entra ali na Coronel Diogo Gomes O primeiro dia aqui está muito Desorganizado Não sei como é que vai ficar nos próximos Acho que o pessoal da Prefeitura vai fazer aí Algo Para tentar Melhorar o fluxo aqui de trânsito Dá informação para você Que acompanha a página O Sobraleste Que acompanha o fluxo aqui de trânsito Que acompanha o fluxo aqui de trânsito Tô bom não? Olha o carro Olha o carro Você visualiza aí que Para esse pessoal que vem aqui Dessa região do Clube Corteiro Não está bom não Não está legal não Estamos na torcida que Esse local se normaliza Primeiro dia Talvez seja por conta aí Que o pessoal não está muito Aliás não está acostumado Com essa mudança Vamos ver como vai ficar Nos próximos dias Bom para encerrar Só para informar Antes você entrava aqui na rua Desembargador Moreira Rocha Seguia em direção ao quartel Agora inverteu Você vem de lá para cá E se quiser ir para aquela região do mercado Você entra ali na Coronel Diogo Gomes Você vira ali a direita Mudou aqui esse sentido É o primeiro dia Torcemos que Normalize aí No decorrer da semana Hoje está conturbado aqui Está muito legal Mas está aí a informação Para você que acompanha A página O Sobre a Lência Você que é nosso internauta E não estava sabendo ainda Mora aqui nas regiões vizinhas A partir de hoje Mudou aqui o sentido das vias Rua Desembargador Moreira da Rocha Vai ficar no sentido Do quartel ao bairro Coração de Jesus Se você quiser ir para o mercado Você passa aqui dentro De a igreja Coração de Jesus E entra ali na rua Desembargador Moreira da Rocha Coração de Jesus Mais um avan passando aqui, vindo de Senador Sá. Parece que agora o trânsito está fluindo melhor, está indo mais rápido. Daqui a pouco a gente volta com mais um vídeo aqui na página do Sobralense. Parece que agora melhorou, estão os guardas ali na frente, organizando, eu acredito que tem que mudar o tempo daquele semáforo ali, tem que demorar mais, olha aí, foi só o guarda lá organizar que fluiu aqui o trânsito. E aí, meu chefe, bom dia? E aí, bom dia. Parece que começou a fluir, fluiu bem agora, viu? O pessoal ali da guarda deu uma organizada ali na frente, na Coronel Gil Gomes e o trânsito começou a fluir bem. Olha aí, que bacana. Ainda bem, torcemos que com o passar dos dias, esse local se normaliza, né? Acreditamos que é o primeiro dia e é assim mesmo. Torcemos pelo melhor da cidade. Não somos do contra, estamos mostrando o fato. Tá aí, pra você que acompanha a página do Sobralense. Só pra encerrar aqui a nossa matéria, repetindo, você agora vai vir na Desembargador Moreira da Rocha, no sentido ao bairro Coração de Jesus. Você vem do quartel e segue em direção à Igreja do Coração de Jesus. Você vai sair aqui bem em frente à igreja. Se você quiser entrar na cidade e ir para o mercado, você passa aqui de frente à igreja e entra ali na Coronel Diogo Gomes. Olha aí como o trânsito tá fluindo melhor. Os guardas ali organizando agora e vai fluir melhor. E aí, meu chefe? Um abraço a todos. A qualquer momento a gente volta aqui na página do Sobralense.